O relator do processo de impeachment contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decidiu pela continuidade do processo. A decisão foi divulgada hoje no Diário Oficial. A previsão é de que a Comissão Especial da Assembleia Legislativa vote na próxima quinta-feira. Além de processo, Witzel foi denunciado pelo Ministério Público Federal por organização criminosa. A denúncia também atinge a primeira-dama, Helena Witzel, e outras dez pessoas. O MP se baseou em três operações policiais realizadas este ano e também em colaborações premiadas. E aponta que o grupo atuou na mesma forma que organizações criminosas agiram nos dois governos anteriores, sob o comando de Luiz Fernando Pesão e Sérgio Cabral. O Ministério Público Federal quer que os denunciados paguem uma indenização de 100 milhões de reais e pede a perda dos direitos políticos de Wilson Witzel. Witzel classificou a denúncia como vazamento de processo sigiloso para atingi-lo. E disse que o patrimônio que possui é compatível com a renda dele. A defesa do governador afastado entrou com um novo pedido no Supremo Tribunal Federal para que ele retorne ao cargo.